Oi, na paz! Muito bem, nosso boletim da bola começando aqui pela minha rede social. Boletim da bola em nome da Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Unidades em Sorocaba, olha que lugar legal, e também em Itapetininga. E em nome também das óticas JCS, veja o mundo com outros olhos. Na ótica JCS você encontra óculos de grau por R$ 49,00. Lojas em Paulínia, Americana, na Pamplona e aqui em Sorocaba, na Rua da Penha. Boletim da bola começando, vamos falar do Corinthians? Começar com o time do povo, nosso boletim da bola, dessa segunda-feira. O que eu tenho do Corinthians pra você que navega comigo, hein? Ó, o Corinthians jogou nesse fim de semana, claro. O Corinthians tem alguns problemas pro próximo jogo. Esse empate com o Santos, no último sábado em Itaquera, completou seis rodadas. Quatro empates e duas derrotas sem vencer. E caiu pra sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Na pior série da equipe, sob o comando do Carrilli. O treinador que cumpriu suspensão no Clássico contra o Santos, volta a comandar a equipe na beira do Gramano, dentro do CSA, que também retorna de suspensão o lateral Wagner. Uma coisa, viu? O Wagner Love será submetido a um exame médico pra avaliar se tem condições de enfrentar o CSA. O jogo tá marcado pra quarta, nove e meia da noite, em Maceió. O atacante do Corinthians deixou o jogo do Santos sábado em Itaquera, reclamando de dores musculares. Vamos falar do Palmeiras agora? O treinador Mano Menezes deve ter o lateral direito, o Marcos Rocha e o atacante William, a disposição pro Clássico contra o São Paulo, quarta agora. O jogo vai ser sete e meia no Allianz Parque, completando a vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores se recuperam de desgastes físicos e não enfrentam o Havaí. Eles não jogaram contra o Havaí, dois a um, conquistado no domingo em Floripa. Mas treinaram durante o fim de semana na academia. No São Paulo, peça fundamental do time, o Thiago Volpi ainda não sabe se poderá continuar na equipe na próxima temporada. O goleiro que está emprestado por um time mexicano, é emprestado em um time mexicano, né? Ao time tricolor, afirmou que a situação entre os dois clubes segue indefinida. Após a vitória sobre o Atlético Mineiro, dois a zero, na tarde de domingo, no Morumbi. O São Paulo está na quarta colocação do campeonato com 49 pontos, cinco a mais que o Grêmio. Primeiro time, fora do G6. Sétimo lugar. Na quarta, o São Paulo joga no Allianz Parque, em frente ao Palmeiras. Sete e meia da noite, nesse campeonato nacional. No Santos, no jogo clássico que fizeram no fim de semana, pelo campeonato nacional, ficaram no empate. Apesar de ter criado alguma chance, o Santos esbarrou na falta de precisão para concluir as jogadas. Não foi capaz de balançar as redes. No Banco Santista, o Carlos Sanches era opção, mas não foi acionado. E o treinador foi questionado sobre o motivo pelo qual não utilizou o jogador no clássico. Meio de semana, 29ª rodada. Tá assim, ó. Dia 30, né? Sete e meia, Atlético Mineiro e Chapecoense, Palmeiras e São Paulo. Havaí e Fortaleza. Mais tarde, nove e meia, Ceará e Fluminense, Vasco e Grêmio. O CSA pegou Corinthians também, às nove e meia. Aí na quinta, às sete e quinze, Santos e Bahia. Às oito, Goiás e Flamengo, às nove e meia. Internacional e Atlético do Paraná. Botafogo e Cruzeiro. Moretinho da bola, volta antecedendo sempre as nossas transmissões. No oferecimento da Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Unidades em Sorocaba, essa daqui. E também Itapetininga, olha que belo lugar. E nome também das óticas JCS. Veja o mundo com outros olhos. Lojas em Americana, na Pamplona, também em Paulínia e em Sorocaba. Óticas JCS aqui no nosso Boletim da Bola. Um abraço, fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.